Que isso, professor? Cadê o árbitro de vídeo? Cadê? Faltou no Miranda, cara, o pênalti do Jesus? Cadê? Cadê? Tite, Tite, sem reclamar. Cadê o árbitro de vídeo? Eu não vou mostrar o árbitro de vídeo nenhum desde que você fez aquilo com a gente. Eu não vou mostrar porra. Aquilo que eu nem te conheço, rapaz. Mas eu te conheço. Você estava sentadinho aquele dia lá e você foi avisado. Ah, se foi avisado. Ele falou que você ia sentir falta dele. Ele quem? O Diego. Que Diego? O Ribas. O que tem a ver você com o Diego Ribas? Tá de brincadeira, né? Tá aqui, ó. Camisa amarela. Aqui, ó. Cartão no bolso. Eu sou o árbitro. E daí? E daí como é que você quer que eu marque faltinho, escanteio e pênaltizinho de abraço se você não tem nenhum jogador do Flamengo no elenco? Pelo amor de Deus, gente. Quem tu vai? Caralho, cadê o planejamento? Meu Deus do céu. Olha só, olha só. Se não tiver Fagner e Cássio titular no próximo jogo, não vai ter nem escanteio pro Brasil, hein? Porra. Fagner, aquece!